Cadê a foto da Patrícia, por favor? Eu tinha prometido essa reportagem bem na hora que chegou a notícia de que a Clarinha tinha sido encontrada. A Patrícia tem 35 anos, ela é mãe de quatro filhos. A Patrícia diz que, quando saiu de casa, queria trabalhar no emprego novo, num hotel em Atibaia, no interior de São Paulo. Só que a Patrícia contou que voltaria no dia seguinte, mas não voltou. O marido da Patrícia ficou desesperado, não tinha notícias da esposa, procurou informação do hotel e descobriu que o emprego era falso. Quando ele chega na delegacia, ele tem uma surpresa. Então, ela foi vítima desse... Será que ela foi vítima do falso emprego? O que existe por trás disso? Mensagem misteriosa? Quando o marido chega na delegacia para registrar o boletim de ocorrência, olha o que acontece. Patrícia Aparecida Rufino tem 35 anos. A mãe de quatro filhos saiu de casa porque teria encontrado um emprego em um hotel em Atibaia, no interior de São Paulo. Ela contou que voltaria no dia seguinte, mas não retornou. Edilson ficou desesperado, sem notícias da mulher, e procurou informações no hotel. Para a surpresa dele, Patrícia não havia sido contratada para trabalhar no local. Aí eu pedi para a minha cunhada ligar, eu estava no serviço e depois ela mandou uma mensagem para mim. Aí falou que tinha ligado lá para o hotel, só que quando passou o nome dela, da Patrícia, lá, aí eles falaram lá assim que ela nunca trabalhou lá. Mesmo sem voltar para casa, a Patrícia ainda entrou em contato com a família. As mensagens eram desconexas e a mulher se recusava em dizer aonde estava. Patrícia dizia, cuida dos nossos filhos. Hoje tive uma parada cardiorrespiratória. Você é o melhor homem que eu conheci. Mas na última segunda-feira, os parentes perderam totalmente o contato com Patrícia. Sumiu a foto do WhatsApp tudinho, todo mundo achou estranho, eu achei também. Preocupado, Edilson pediu ajuda aos policiais de Mariporã, interior de São Paulo, onde a família mora, para localizar a esposa. Enquanto ainda estava na delegacia, o celular da Patrícia voltou a ficar ativo. E uma mulher desconhecida fez contato com a família. Agora eu não sei, porque agora a moça mandou uma mensagem aqui, agora falou que achou ela, lá na Lapa. Falou que achou ela lá na Lapa, na estação da Lapa, estava caída, toda suja. E eles pegaram ela, levou ela para o hospital. Depois que ela teve alta do hospital, aí levou, essa moça, que o nome dela é Márcia, levou para a casa dela. Você entendeu? Aí agora, está mandando mensagem aqui, falou que vai colocar ela num ônibus. Edilson está preocupado. Teme que essa mulher não esteja falando a verdade. Então a gente vai para lá, eu fico ali, por perto. A vista, na hora que ela colocar a Patrícia no ônibus, aí eu abordo ela. Mas será que o endereço é esse mesmo? É, ela falou que vai... Não, o endereço ela falou que vai colocar ela no Tietê, no ônibus que vem para Mariporã. Então só tem dois ônibus lá que vem para Mariporã, você entendeu? O diretão e o outro, você entendeu? Dois pontos, então tem que ficar lá olhando, observando. Na hora que ela se aproximar, a gente vai... O celular está aqui, o telefone da esposa, está sem foto no WhatsApp, agora não está online. Mas, ela está conversando com Edilson. A última mensagem, ela disse que tentou mandar áudio e que o áudio não foi. Segundo Edilson, é porque o WhatsApp, o telefone está com problema. Enfim, vamos lá. É uma pista, agora é uma pista, pelo menos é uma pista, né? Vamos lá, eu acho que agora é tentar checar essa informação e ver se ela está lá mesmo, não é isso? É verdade. Então vamos lá? Vamos. Vamos lá? Vamos, vamos. Nós estamos seguindo o carro da família nesse momento, nós vamos até o terminal Tietê, onde essa moça disse que levaria a Patrícia para que ela pegasse o ônibus de volta para Mairi Porã. Então, a informação é que ela está com essa moça, chamada Márcia, que ela não está bem, mas que está recebendo todo o apoio dessa senhora. E nós vamos, então, agora checar se essa informação, essa pista que chegou para a família realmente procede. O carro da família vai mais à frente, nós estamos atrás. Em alguns minutos a gente chega no terminal do Tietê e vamos procurar essa moça chamada Márcia, que estaria, então, com a Patrícia. Em poucos minutos, chegamos ao terminal rodoviário do Tietê. Exatamente aqui, deste ponto, que o ônibus de Mairi Porã sai. Então, é para cá que a Patrícia tem que vir. É para cá, é para cá que a Patrícia tem que vir, que a moça falou que vai colocar ela aqui no ônibus para embarcar aqui, você entendeu? Vai colocar ela no ônibus para ela descer lá em Mairi Porã, entendeu? E ela mandou mais alguma outra mensagem, Edilson? Não, não mandou, não mandou. Só falou que vai... vou até visualizar aqui de novo, mas não mandou não, você entendeu? Aí eu falei para ela colocar no ônibus desse aqui, entendeu? E ela diz aqui que está esperando o esposo chegar. Está esperando o esposo chegar e que, em seguida, vem aqui para a rodoviária. Ela mandou essa mensagem 10 para as 4 da tarde, agora são 4h22. Então, ela deve estar chegando, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar aqui para ver se a gente consegue abordar ela aqui no momento que colocar a Patrícia para embarcar no ônibus, entendeu? A dona Dalvina também está aqui com a gente, que é a mãe da Patrícia. Sua filha tinha motivos para desaparecer, para ficar tanto tempo sem dar notícias? Que eu saiba, não. Não sei o que aconteceu com ela. É estranho essa história toda. É estranho mesmo. É mesmo porque ela tem filhos pequenos e ela não deixaria as crianças dessa forma. De longe, acompanhamos a apreensão de Edilson. A qualquer momento, a angústia pode acabar. A gente agora se dividiu. Edilson foi lá para aquela ponta. A dona Dalvina foi para o outro lado e nós ficamos aqui no meio. O objetivo é monitorar a maior área possível, para que a gente não perca o momento que eles chegarem aqui na rodoviária. Essa decisão também é para não causar nenhuma intimidação no momento que eles chegarem aqui. Até mesmo que a gente não sabe quem são essas pessoas. Se é realmente essa mulher que está conversando com Edilson pelo celular, se são pessoas do bem, se a Patrícia está realmente sendo bem tratada, bem cuidada por essas pessoas. Então a gente se dividiu e cada um vai monitorar de uma área, de uma região aqui do terminal da rodoviária. Continuamos à espera, agora com uma esperança maior, de que Patrícia vá mesmo aparecer. Já faz mais de uma hora que nós estamos aqui e até agora a Patrícia não apareceu. Nenhuma notícia. O Edilson vem vindo. Aqui, Edilson, e aí? Nada ainda. Nada. Elas mandaram outra mensagem? Não, não, não visualizou ainda nada. Estava olhando ali para ver se entrava naquele outro ônibus ali, mas não entrou. Não chegou ainda. Agora tem que aguardar, esperar para ver. Será que elas vão vir? Ah, eu já não sei. Isso deixa a situação um pouco mais preocupante, mais angustiante. Ficou online agora, vamos ver se ela vai visualizar. Ela ficou online, mas não responde. Visualizou, visualizou. Agora ela visualizou. Vamos ver se ela vai responder. Ó, visualizou. Digitando, digitando. Está digitando. Vamos esperar para ver agora, aguardar. Volta aí. Volta. Calma agora. Calma. Estamos indo. Tá bom. Ela está bem, está calma. Quer ver a família e os filhos. Amém. Amém. E de repente, Patrícia aparece, sozinha. Sim, a mulher que teria ajudado. Emocionada, ela abraça a família. Mas quando percebe a nossa presença, tem uma reação inesperada. Ela não quer mostrar o rosto. Cuida dela. Tá feliz? Vamos sim. Obrigado aí, tá? Obrigado por tudo. Pela ajuda aí, sim. Agora vai ficar bem. Tá? Obrigado. Tá mais tranquila agora, né? Ó a carinha dela. Tá emocionada. A Deus, Deus me livre. Meus netinhos lá, tudo precisando dela. E eu não consegui nem trabalhar direito, sossegada. Patrícia recebeu o carinho do marido. E eles seguiram todos juntos para casa. E eles seguiram todos juntos.